O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa JP, aqui pela TV com Cascavel, TV com Foz e também pelo YouTube do programa JP, o youtube.com.br, o programa Jones. O assunto do programa de hoje é um jogo indie, que não é muito conhecido ainda nas redes, mas que você vai gostar muito de jogar, principalmente se você gosta de jogos indias, que é o VVVVVVV, é um jogo bem indie mesmo, com características de jogos 8-bit. Se você gostava de Super Mario na época, naquela época de ouro do Super Mario, você vai gostar desse aí também. E ainda sobre tecnologia, vamos falar sobre o Moto 360, o smartwatch da Motorola. Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa JP. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV plataforma em 2D, denominado Indy, por ter várias formas de se morrer facilmente, quase caindo em um loop infinito de mortes. O jogo é bem simples, com gráficos parecidos com os jogos mais antigos, em 8 e 16 bits, como por exemplo, nos primeiros jogos do Super Mario, mas isso não quer dizer que esse jogo é fácil de se vencer. O jogo possui um mundo limitado, com várias fases, que você necessita explorá-lo para encontrá-las. Música 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 Seu objetivo é recuperar os seus amigos, que, após uma pânica que aconteceu no ambiente, fugiram para se proteger se teletransportando para outros ambientes do game. Música Música A mecânica de se movimentar desse jogo é um pouco diferente dos outros. Ao invés de você pular para desviar dos obstáculos, você muda o ponto de gravidade, ou seja, você poderá ficar de cabeça para baixo, ou para cima. Música Mesmo sendo um jogo com características de jogo, jogos antigos, faz quem está jogando, sempre querer jogar mais para finalizá-lo. Música 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 O jogo custa R$ 8,49 na Steam, para Windows, Mac e Linux. Música Música Então pessoal, daqui a pouco nós voltamos com o programa do JP Fomos para um breve intervalo. Até daqui a pouquinho. Música 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 Então pessoal, voltamos do programa do JP, e agora vamos direto para falar sobre tecnologia, vamos falar sobre o Moto 360. Música Música O Moto 360 é um smartwatch, relógio de pulso inteligente da Motorola. Música O Moto 360 tem uma tela redonda de 1,56 polegadas, com resolução de 320 x 290 pixels, com densidade de pixels por polegada de 205 ppi e Gorilla Glass 3. O sistema personal do aparelho, o sistema personal do aparelho, é o Android Wear, sistema desenvolvido pelo Google, exclusivo para wearables. Música 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 Dispositivos vestíveis Música O aparelho, além do que já foi citado, conta com um processador TI OMAP 3630, modelo single-core de 1 GHz, 4 GB de memória interna, 512 MB de memória RAM, conexão Bluetooth 4.0 de baixo consumo de energia, bateria de 320 mAh e 2 microfones. Música O Moto 360 possui pedômetro, para medição de quantos passos foram dados, monitor óptico de frequência cardíaca e detecção de movimento, como sensores. Música 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 Possui proteção contra poeira e imersão a 1 metro de profundidade. Música O aparelho conta com dois modelos, um com aço inoxidável claro e pulseira de couro cinza, e o outro com aço inoxidável escuro e pulseira de couro preta. Música O aparelho necessita de conexão com o smartphone com Android 4.3, Jelly Bean, Jujuba ou superior para ter acesso as funções principais do mesmo. Música Com esse aparelho, você consegue ver as notificações das quais estão ocorrendo em seu smartphone, tem controle por voz falando a frase OK Google e também tem monitoramento cardíaco. O carregamento do aparelho é feito através de sua base, onde você não precisa de fios ou conectá-lo a algum plug, pois o carregamento é feito através de indução, ou seja, sem fios. Música Os pontos positivos do aparelho. Visual sensacional, tela de qualidade, extremamente confortável, pontos negativos, autonomia bem abaixo do esperado, o carregador sem fios é uma vantagem e uma desvantagem, tirá-lo do pulso é bem menos simples do que deveria ser. Esses pontos positivos e negativos foram retirados do Canaltech. Na descrição do vídeo no YouTube, estará o link para a matéria completa sobre o aparelho. Música Então pessoal, o programa JP é transmitido pela TV com Cascavel, no canal 13 da NET, em Cascavel no Paraná, nos seguintes dias e horários, terças, quintas e sábados, às 11h30 da manhã, 5h30 da tarde e 9h30 da noite. E também pela TV com Foz, todo dia tem programa JP lá na TV com Foz, em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. E também tem a todo momento o programa JP lá no canal do YouTube, do programa JP, o youtube.com.br, ProgramaJones. Então pessoal, até o próximo programa JP, aqui através das suas emissões de TV e também pelo YouTube. Até! Música 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 Música